Olá, Senhor! Olá, Senhor! Olá, Senhoras! Não sei por que você se foi Contra a saudade sem sentir E de tristeza vou viver Daquele adeus que não vou te dar Você marcou a minha vida Viver correu da minha história Chegou a tempendo do futuro E da solidão que me aponta E eu, para-papará Gostava tanto de você 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 Como o mundo vai pra lembrar Pensei...